Então vamos fazer aqui a última pergunta, a pergunta do Thiago Fernandes Triscontinho. Qual o violonista que inspirou você no início da sua carreira? Olha, a primeira vez que eu ouvi o violão de sete cordas, que eu tive um estalo que eu queria tocar isso, foi quando eu ouvi aquele disco da Eliseth Cardoso com o Jacó do Bandolim, o Época de Ouro e o Zimbotrio, que o Dino está tocando. Defendendo da dor tão cruel, desta saudade, que por infelicidade, meu pobre peito invade. Quando eu ouvi esse disco, aí eu passei a identificar o sete cordas em todos os outros discos que eu ouvia, mas que eu não tinha me atinado ainda, sabe? Aí eu passei, caralho, o violão, tudo que eu gosto aqui que minha mãe come pra tocar tem, né, esse violão. Então eu considero... Mas você não tinha o violão? Não tinha o violão. Eu tinha um violão de seis, mas aí o amigo me emprestou e aí passei a tocar, passei a tirar tudo. Mas o primeiro cara que realmente foi, que me fez, assim, me apaixonar pelo sete cordas foi o Dino. E o segundo cara foi o Rafael. Quando eu ouvi o Rafael, aí eu peri, cara. Aí eu falei, bicho, eu vou tocar, vou tocar. Aí comecei a tirar tudo que tinha o Dino e o Rafael, eu tirava tudo, tudo, tudo. Aí teve uma vez que um amigo meu tocava, bicho, aqueles discos solo do Rafael, assim, imitava igualzinho. Aí ele falou, cara, você é outra pessoa, cara. Nunca esqueci, você é outra pessoa. O Rafael, você nunca vai ser o Rafael. O Rafael é o Rafael, pô. Então você tem que pegar isso aí. Aí eu falei, caralho, é isso, pô. É lógico. E aí foi isso. É aquilo que a gente conversou no começo. Você tá fechando aqui assim. Exatamente. Tem que pegar isso e... Exatamente. E aí foi aí, Nelson, que eu tive uma sorte muito grande de ter contato com um amigo meu de Goiânia, que é o Nonato Mendes, que é um cara que estudou Vanguarda do Jazz, né? Então ele me passou esse material, escalar todo. E eu comecei a aplicar nas músicas do Garoto, nas músicas do Radamés, né? Que são músicas que comportam isso, né? As harmonias são substanciosas pra caramba, né? E aí, cara, aí que eu dei um salto muito grande, assim, dentro da linguagem. Porque eu comecei a aplicar as coisas. E aí, ao mesmo tempo, eu tava tendo aula de harmonia com o Alencar, em Brasília, que era um crack, né, do Sete Cordas. E aí tudo casou assim, cara. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E eu já tinha uma linguagem boa, assim, do Sete Cordas, mas tradicional, né? Você começou a estudar com quantos anos? Eu comecei a tocar com 6 anos. E aí, com 7 anos, eu já tocava cavaquinho. E aí tinha já um repertório, assim, de músicas do Valdir, do Jacob, como solista, né? Aí depois comecei também a centrar no cavaquinho e tal. E com 12 anos, passei por Sete Cordas. Aí, 12 anos, bicho, eu caí dentro, assim, dos discos. Aí, eu tirando os discos, marcava de caneta, ia tirando, fui aprendendo tudo. Até que um dia o Nonato me viu, assim, bicho, você tá tocando bem pra caralho, mas tá meio papai e mamãe isso aí, bicho. Vou fazer as posições, né? É, vai lá em casa que eu vou te mostrar as paradas. Eu falei, pô, vamos lá. Aí eu cheguei lá, ele me mostrou o Real Book de Jazz. Aí eu falei, o que é isso aqui, cara? Pra mim, aquilo não existia, né? Bicho, isso aqui, você pode usar isso aqui tudo. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, bicho. Aí ele me mostrou. E aí, depois, fiz um curso de verão com o Marco Pereira, que aí ele me mostrou outras possibilidades, bicho. Aí, meu irmão, aí que vai. Aí fui, aí vai abrir o geral. Das coisas que eu já manjava, que eu já tocava de música brasileira, eu fui pegando esse material e aplicando em cima do que eu já tocado. Eu lembro que eu assisti um workshop seu uma vez, lá em Brasília. Sim. Sim, sim. E aí você falando lá, workshop, eu tava lá sentado, assistindo e tal. De repente você começou a tocar, eu falei, cara, mas isso aí é Charlie Parker também. Engraçado. É engraçado. Como é que as coisas se fundam? Eu falei, o cara tá tocando umas ideias que são, assim, ideias que também são, que são ideias do jazz. Sim. Quer dizer, você foi um cara que conseguiu fundir essas coisas. Fundir, mesclou numa coisa só. Sem perder a brasilidade, cara. Exatamente. Isso é muito importante. Cara, você pega um lance que vem de um cara, um Charlie Parker, que é um jazz americano, não sei o que, aí quando você... Você pode falar, eu falei, cara, mas isso aí é uma linha que... Você não sabe distinguir, né? É muito, assim, as notas são muito similares ao tipo de fraseado do Charlie Parker, mas o cara tá botando um violão de sete e com sotaque totalmente brasileiro, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com ele ter um workshop. Eu falei, pô, esse cara, eu já te admirava como música, eu nunca tinha visto você dando aula. Sim, sim. Quando eu vi você lá, eu falei, pô, mas esse cara é um craque, além de tocar a pampa, sabe ensinar, que é outra arte, completamente diferente, né? Sim, claro. Nem sempre tá vinculado a uma coisa com a outra. E tem o prazer em compartilhar, e quando eu vi ele tocando as coisas, eu falei, pô, esse cara fez um negócio muito único, né? É um cara de violão de sete quartos que fez uma linguagem muito única, por isso que é um destaque, é uma referência. Fico feliz demais. Esse lance, por exemplo, da linguagem, né? Às vezes você pega uma coisa muito simples, né? Por exemplo, você pega um baixo, né? Se você botar ali, por exemplo, um pedacinho de uma diminuta, em cima disso, ou então uma alteradinha mesmo, você pega, ó... Já foi, né? Já foi. Já foi. Outro sabor pro lance, né? Mas isso, quando você aplica em cima de uma harmonia que pede isso, aí que eu acho o lance genial, né? Porque a música é que pede o que você tem que usar. Exatamente. Então o meu pensamento musical dentro dessa onda é sempre esse. Aliás, isso aí que você falou, eu acho que tem que ser uma... tem que ser um... como se diz... tem que ser a tônica do músico, né, o cara? Você tem que dar pra música aquilo que a música pede. Exatamente. Se você ficar empurrando na música um monte de informações, exercícios, você fala... É... E que a música fala assim, bicho... Ela vai embora, né? Ela vai embora, né? Ela vai embora, muito maior do que a todos nós, né? Exatamente. Porque aí virou um exercício de vaidade. Olha aqui as coisas que eu sei fazer. Aí você falou isso. Aí a música fala, pô, mas é isso que eu queria, não. Exatamente. Com a dissença, eu vou dar uma voltinha, né? Você falou isso com o João Bosco, eu achei maravilhoso, porque às vezes você tá tocando, mas a música não está presente, né? É, o João Bosco, ele fala isso, cara, ele fala... Se o João Bosco fosse, cara, a gente tem que andar muito coladinho com a música, porque se você, né, deixa de lado, ela vai embora, vai buscar outros. Aí você vai ficar correndo atrás. Exatamente, irmão. Aquela folha que cai no rio e não para. E não para. Você tem que estar muito coladinho. Isso é muito importante, porque a música, ela vem, parece que é uma entidade, né? Exatamente. É muito louco, você tá tocando, aí vem o negócio, e a música acontece, acabou... Exatamente. E quem tá presente sente, né? Quem viu, viu, quem não viu. Sente. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. É, isso aí. É isso aí, beijão pra todo mundo. Beijo. Alegria estar aqui. Obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Foi uma alegria. Obrigado, senhor. Prazer pra vocês sempre. Parcelaço. Valeu. Obrigado.